DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Ah, hoje eu vou pra farra, tô bem longe de casa Agora sim que vão falar de mim Oh, 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 porque lancei minha touro Isso pra mim é um estouro E pra muitas eu só lamento que hoje eu tô vivendo Não tô afim de relacionamento Ah, então só ter eu vou marolar Ao lado do jatinho, parte com o olá Oh, tô vivendo, Flávio tava rindo O passado ruim, agora tudo mudou Pra farro que vou, na curtição minha festa bombou Pra farro que vou, na curtição minha festa bombou Minha festa bombou Pra farro que vou, na curtição minha festa bombou Ah, hoje eu vou pra farra, tô bem longe de casa Agora sim que vão falar de mim Oh, 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 porque lancei minha touro Isso pra mim é um estouro E pra muitas eu só lamento que hoje eu tô vivendo Não tô afim de relacionamento Ah, então só ter eu vou marolar É um lado do jatinho, particular Oh, 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 oh Tô vivendo, Flávio tava rindo O passado ruim, agora tudo mudou Pra farro que vou, na curtição minha festa bombou Minha festa bombou Pra fai o que vou, na curtição minha festa é bombo Pra fai o que vou, na curtição minha festa é bombo DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Hoje eu vou pra farra, tô bem longe de casa Agora sim que vão falar de mim Porque lancei minha touro, isso pra mim é um estúdio